A reportagem do Jornal da Clube, mais uma vez, traz casos de esgoto que acaba na natureza, seja nos córregos ou em áreas de mata de Ribeirão Preto. As duas histórias de hoje vêm da Zona Oeste. O pássaro parece não ligar, mas quem passa pela Avenida Pio 12, no Delbuques, percebe que a água que chega pela galeria vem cheia de lixo, turva, com espuma e mau cheiro. Tudo é despejado no córrego que deságua no Rio Pardo, corta avenidas principais e dá nome à cidade, o Ribeirão Preto. Quem fez a denúncia foi este engenheiro civil, que trabalhou por muito tempo na área ambiental. Eu acho que uma boa parte é esgoto, porque a época é de estiagem, né? Então não tem chuva que está caindo. Muito provavelmente, pela condição do rio, deve ter várias contribuições de esgoto, infiltração, esgoto clandestino, alguma coisa assim. O Sérgio alerta que o poder público esqueceu dos córregos da cidade. Praticamente todos têm muito lixo e mau cheiro. O engenheiro teme pelas consequências. Em grande parte do Brasil, os rios são depósitos de lixo, são mal cuidados. O teor, por exemplo, dessa água, a gente não sabe. Tem gente que pode estar usando para irrigação, tem gente que pode estar usando para banho, essa população desfavorecida, então é uma questão de saúde pública. Outra denúncia recebida pelo Jornal da Clube veio do Planalto Verde, na zona oeste da cidade. Nesta área de preservação ambiental, no fim da rua Clementino Dias da Silva, a reportagem encontrou esta tubulação de esgoto. Ela está aberta, quebrada e transborda, principalmente no horário de pico. O mau cheiro aqui é intenso e é possível ver o caminho da sujeira. Mas o que mais chama atenção é aquele encanamento de onde sai a água limpa de uma nascente, ou seja, a contaminação dela. A denúncia foi feita pelas moradoras da região. Foi quando começou o cheiro, um cheiro muito forte, aí a gente veio para cá e o Toninho também avisou a gente. Aí a gente veio ver, estava passando muito. É muito revoltante, porque o cheiro é insuportável, é muito pernelongo, é ratazana, não é ratinho, não. É ratazana, que olha, você não tem sossego. É muito, é muito escassa aqui. As vizinhas mostram, no mesmo terreno, que a água empoçada também de uma mina pode estar contaminada. O córrego que corta o Planalto Verde é outro que desce com espuma e mau cheiro. A Isabel, que cresceu naquela área, se emociona ao ver a atual situação. Meu pai cuidava, ele capinava, ele tinha muito amor por isso aqui. Então ontem, na hora que eu vim aqui, me deu muita tristeza, porque meu pai, ele gostava, essa água era limpa, ela era límpida. A mina que está contaminada era limpa. Isso aqui está tudo contaminado, é passarinho, tem muito passarinho bonito aqui que já fez, já fiz uma reportagem. Eu já passei na televisão, os passarinhos bebendo água aqui, aquela água podre. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que cuidar, porque o seu filho não vai ver e nem meus netos vão ver. Recentemente, o Jornal da Clube denunciou um córrego de esgoto, literalmente, que corta uma mata entre o Ribeirão Verde e o Salgado Filho 2. Um dos vários problemas espalhados pela cidade. Este advogado mostra uma conta do Daerp para lembrar que o Ribeirão Pretano paga caro pelo tratamento de esgoto. Um serviço que deixa a desejar. Pagamos muito caro por esgoto e tratamento de esgoto. E aonde está indo esse dinheiro? Porque o que nós estamos vendo é um absurdo. Há 100% do esgoto tratado de Ribeirão Preto. 100% do que chega na estação. Mas e o que não chega? Cadê esse número? Esse número nós queremos. Deve ser muito pouco que chega lá, pelo que a gente tem visto. É uma vergonha. O especialista cobra punições severas para o poder público e uma solução imediata. Crime ambiental gravíssimo. Cabe ao Ministério Público tomar as medidas contra a administração pública para que se resolva reparação do dano e parar de poluir o meio ambiente. Não adianta só reparar e continuar poluindo, degradando. Tem que parar de degradar. Cabe ao Ministério Público. É uma questão, inclusive, de direito internacional. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Em relação à água suja nas galerias, a Secretaria da Infraestrutura vai fazer uma vistoria para identificar o que está acontecendo. Com relação ao vazamento de esgoto no Planalto Verde, o Daerp vai encaminhar uma equipe ao local para verificar a situação e tomar as providências para solucionar o problema. Já a CETESB afirmou que não foi acionada sobre esses casos. A entidade orientou que as pessoas devem fazer a denúncia diretamente à Agência Ambiental no momento em que elas estão acontecendo, para possibilitar a pronta fiscalização por parte da Agência Ambiental.